Vamos lá, tá confuso, tá confuso. Ah, peraí, mas como é que pode, cara? Pô, como é que é confuso? E não se acerta num ataque. O que sai daqui aqui é valente, mano. Você tem um que sai daqui? Tem um que sai daqui. Agora tô... Tá fazendo um patinho dela aqui, lá nozinho. Qualix. Menino... Hã? Eu... Qualix. 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 Qual um... Um... Um Meryl. Azul Meryl. É, eu vi esses bichinhos depois. Legal. Seu... Foi um Pokémon ou o Meryl? O que que diz o nome do Pokémon que ela jogou? Ah, por trás aqui também tem aula. Olha, Comparaliz Reel. Um monte de Psyde aqui. Meryl. Beezel. Eu vou alguém Psyde. Eu não vou pegar esses Psyde aqui não. Você pegou, né? Tem muito dinheiro, só. Pegou. Não, eu não posso pegar que eu já tenho um de... Um de água já. É isso, é. Nossa, tem um urquinho nela. Que porra de ursse. O que é isso? Vai acabar fazendo o game negócio? O Pokémon Jinto ficou todo douradinho, ficou doidão. E aí 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 e uns cavalinho aqui não funcionar quando eu só que no ar não é possível não mata não e a puta que pariu mano e ele pode também só funcionar no pouco muito cara olha um cavalinho e o dia e você não viu ele não não o cara porque eu mando ela se ela a outra não sei como aquela coisa aqui no meio que anisou certo Uai palme, você pegou palme? Não, nossa, o bicho arrancou metade da minha vida Ah, o bicho deixou doante do bicho Ah, vai comer Valeu pela luta do bicho Boa Boa Não deixou na mão o passarão de fogo mais uma vez Pecável E como é que ela faz pra botar o bicho da luta ou o poderzinho lá de mudar? Como assim? Não entendi Talvez o poderzinho de racha mesmo? O terra não sei o que lá Usou? Uhum Contra mim Vai abrir uma opção quando você puder usar Vai abrir uma opção no meio ali dos golpes pra você usar esse golpe Uhum Nossa, melhor que um oito bem bosta De repente um oito que eu Pegou que o Kander Kander Sack fez uma festa em um pouquinho Já era pra esse bicho acabar com o outro Quero uma caneca dessa aí, Gandalf Beleza, mano? Seja bem-vindo à live aí, mano Pois é É muito fácil na internet É muito fácil na internet, mano É muito legal, mano É muito legal, mano É muito legal, mano Muito legal E aí Ele tá acabando com os status dos meus pôquer Não, não Não, não 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 Devo Não 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 Eu Vou tentar pegar esse guild Não posso, mas estou brilhando Eu não posso, mas não só não Nossa, martou o meu bicho Tá bom, porquinho Vamos escolher o próximo Vamos escolher a Tarontula Hum, eu tenho um Glow Aqui tem cinco Pokémon No lado leste e oeste Nossa Nossa Ele já tira nove de vida minha Tem como matar esse bicho mundo Tá bom Dá 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 Mesmo sem ter Pokémon voador Tem que guardar Tem que alegria Só ajuda muito Vai ajudar muito É não É demais Então Não 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 Entendeu Ou se eu perdeu antes Eu não tenho sentido Tá acabando os Pokémon pra usar aqui Ou é um ou é outro aqui Ele começa atacando pneu Já meti um Glow Acabou acaba com o ataque do meu Ele fica com a areca do Rockball Que robô Nossa, um pouquinho nesse da Aqui tem uma versão de Pokémon ali pra poder Ai, tá na vermelha Agora sim você vai seguir Nossa Pô Tem um checkpoint, né? Você chega rapidamente pra garantir Você vai conseguir voltar Tem que ser pra marcar, né? Fazer um check Ai, mano Peguei o servo O Dirling É de grama ele Ele devolou pra alguma coisa? Eu não lembro agora Não sei dizer não Acho que... Não, evolui sim Eu vi que é um servo grande No nível 34 Demora Depende também, né? Se... Hã? Depende também, né? Se você vai conseguir Não tinha arido Dependendo da pedra Alguma coisa Ou do tempo que ele não dava Ah, sim, sim Esse daqui é da primavera Mas deve ser diferente dos outros também Com certeza Tem um Zigglypuff Outro Tá funcionando O Loco São Flora O gráfico podia ser melhor que nada Tá da hora sim, mano Você não tá esperando um gráfico ultra realista também, né? E aí é... E aí é x Eu tenho que levar que saiu do... Ô louco, cê viu? Se você vai pra sua party Se você vai pra sua party Tem que você clicar em Auto Reel Ah, eu vi Aí cê... Já faz um esquema, né? Legal isso, né? Ele tá na ponta Fidoug O que é esse elefantinho aqui, Fidoug? Nossa, tá cheio de Pokémon, mano Ferry Ah, evolui com um baguninho daora Dashbomb Um cachorrinho, cê viu? Viu Isso é legal, né? Aí, cheguei no seito Pokémon Beleza Troquinho outro aqui Mais já? Não, tô em um monte aqui Todos devem ter um negocinho amarelo, assim Amarelo? Cê pode formar um grupo Ah, não Aqui é Los Platos, é isso? Isso E aí que cê tá? Ó, eu acabei de entrar aqui, ó Deixa eu ver se dá pra... Oxi, o centro Pokémon Ele é tipo um... Não é um bagulho que tu entra, né? Não, exatamente É tipo uma Poké Parada É uma Poké Parada É uma Poké Parada Pode ser parecendo barraquinha de tira É, é uma Poké Parada Né? Exatamente Será que se eu chegar aí Juntos nesse mesmo... Todos topos fazendo uma coisa Será que a gente consegue... Já? Acho que sim Vamos tentar Tô chegando aí Tô chegando aí Bom, cheguei Aí sim Tô chegando Formar... Um cara e um grupo Não DigiPoints Você... Aqui pra fazer um ATM Ah, entendi, ó Cê quer... Cê quer... Cê quer... Cê quer formar um grupo Que eu entre no seu grupo É Ele vai gerar um link Aí cê me passa o link que eu coloco aqui Demorou Pô, ela me deu 5 mil League Points, é isso? Isso mesmo Isso que eu falei Que eu fui humilhado Ah... Foi o quê? Chamou nada de pobre Chamou nada de pobre, né? Ah, mas aquilo ali não é dinheiro, né? É ponto de liga, né? Não, não É isso que eu tô falando Mas ele usa pra fazer o ATM, né? Hum... É o que chamou a gente de pobre De qualquer jeito Vocês não tem competência De ganhar nada de um concurso? Incentivo Hum... 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 O legal, isso aqui Ah, tem um Skirmish Tem um leãozinho pra lá Esses pokémons que mostram no mapa, são pokémons que tem no mapa, né? É que eu entendi, então começa a aparecer um monte de perto de você, ele vai... Até hoje... O pokémon tá perto de você Hummm... Ó, vai conectar na internet Eu vou parar uma pílpida pra você não passar o código pra dentro Aí sim, né? Estabelecendo conexão Um grupo Salvando Aí quando aparecer aí o... Você vai... Quando você entrar aí no... Pra formar o grupo, você passa o link Code que ele vai gerar aí embaixo Aí eu coloco aqui Hummm... Olha a minha live lá, mano Minha sua live? É Toma É É É É É É Pode ser o... No... No YouTube Ah não, agora... Agora parece... Ó, o meu código ali tá ali embaixo H3MG1V H3MG1V H3MF2MG1V MF1V, 1V2MG1V179V18 E o número 10 É Tá ficando o grupo Eu acredito que você... Ele falou que você não consegue fazer... Olha eu vendo você aí. Meu marrom, puta deus. Você tá me vendo também? Tô te vendo. Ô, louco. Ô, que louco. Eê, doido. Você escolheu o bagulho japonês? Eu sou estranho. O que que é isso? Como que faz isso aí? Deve estar setinha pra cima do... Ah, que legal. Ah, que legal. As reações. Que bacana. Que legal isso aqui, né? Que legal isso aqui. Exatamente. Dá pra você escrever? Hum... Não mais, não. Eu só olhei pra cima. Lá tem câmera. A câmera tem o... Aí, ó. Chega mais aqui perto de mim. Chega mais aqui perto de mim. Olha pra onde eu tô olhando. Calma, calma. Vem aqui. Aí. Peraí, peraí, peraí. Fica aqui do meu lado esquerdo. Aí. Aí, meu. Olha aqui, olha aqui. Vira o bonequinho. Vira o bonequinho. Vira o bonequinho. Vira o bonequinho. Pra frente, pra frente. Aí, ó. Aí, aí, aí. Peraí, 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 peraí. Aí, ó. Tirei. Que louco. Que louco. Que legal. Eles falaram que dá pra eu jogar alguns mods aqui, mas pra adiantar a campanha juntos. Ahn. 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 Mas, ó. Já achei um pokémuzinho aqui pra batalhar. Quem tem esse pedido aqui? Ó, um pequenininho aqui, ó. Aquele ninja de tof. Ó, dá pra ver você andando no mapa, mano. Dá pra ver o teu batalhão? Não. Dá pra ver você andando no mapa, né? Deixa eu ver. Aí, perdi você. Ahn. Mostra um negócio de... De fala. Na tua cabeça. Ahn. Eu, eu tô achando estranho. Cada vez dá uma pokébola. Ahn? Eu deveria tá diminuindo. Eu já tô contindo aí. Não tô entendendo esse cálculo, né? Ahn. Porque você tá encontrando pokébola escuro no caminho, né? Ón. Encontrei uma pokébola. Ón. Tem mais uma pra entrar. É. Tá puro aqui, ó. Ón. Mais uma pokébola. Wigglypuff? Wigglypuff, é. Um pequenininho. Foda que ele só jului com felicidade, né? Ahn. Larga ele lá. Sobe pra tudo. Você tenta pokébola, você dá vontade de ter os bichinhos agora. Antigamente era mamão de vaca, mas agora... Ón. Tem mais um pequenininho aqui, ó. Próximo. Eita, tem um bichinho do seu lado. Eita, que esse bachocinho aqui? Ih, ó. Eu tô enfrentando um cachorro meio. Ah, quase. Tem um bichinho do meu lado aqui. Que é um porquinho. Tava no seu mapa. É isso aí, um porquinho amarelo? Tinha uma pessoa lá, um... Ahn? Tem um treinador... Não sei se é do seu lado, mas tem um treinador no seu grupo aqui. Acabou de aparecer aqui. Tem um porquinho. Esperava. Será que a gente tá vendo os treinadores que estão online aí junto também? Ah, isso aí não. Acho que não sei não. Não, acho que isso aí não. Mas tem alguns vocais que estão vendo esse, sabe? Hum, é. Cadê? Ele tá em outro canto aqui. Cadê você? Ah, tem. Ah, não. Cadê você no mapa? Que incrível. Ô, louco. O Hooper? O Hooper sumiu. É um Hooper marrom, mano. Você viu o Hooper? O Hooper. Tá de na água, não tá não? Tá já sumiu? Não. Tava. Subiu. Pra mim sumiu. Deixa eu pesquisar aqui dentro daquele daí. Ah, tem um... Ah, é o Hooper de... É o Hooper de pau-deia. Ele é terra e veneno. Ô, roubo. E eu vou jogar... Ah, vou pegar ele. Você pode pegar ele? Sei não, deixa eu ver. Não. O quê? Vou pegar ele. Se eu não matar ele, eu peguei. Mostra que você... Olha lá. Mostra vocês batalhando. Que legal. Vou pegar ele desse aqui também. Que é o segundo que eu perdi já. Mostrou você jogando pokebola, mano. Que legal. Mostrou a pokebola brilhando, ó. Aí mostra o pokémon que você capturou. Que legal. Legal isso aí. Que legal. É realmente, é esse mesmo, né? É... Viu nem no... Caralho. É em ground, né? Exatamente. É um Haltz. Faz tempo que eu tive um Haltz. Ah, até apareceu mais um. Fui embora. Você viu o Haltz? Viu. Sim, vi. O time aqui já tá completo já, ó. Tá pronto pra liga. Tem um monstro aqui também. A liga é fácil, viu? Você foi pro centro? Foi, tô do seu lado aí. Aí sim. Viu aqui, ó. Tá vindo? Cadê? Cadê? Ah, você tá no centro, né? Tá no centro. Ó, vem pra cima aqui, ó. Aí, ó. Dá pra você ver essa pokebola vermelha? Não, essa não. Só peguei já. Ah. Tinha uma boa, né? É uma pokebola. Eu peguei agora. Aqui, ó. Dá pra pegar, não. Ô, louco. Dá pra cadar, pra cadar? Vou. Oricola. Bonitinho da força. Acho melhor eu trocar o meu. É, é? Parece... Parece ser de... Grama. Reduzi o meu ataque. Nossa, tirou do lado ali. Não, não pegue. Você tá vendo a água saindo? Tô vendo. Que da hora. Você só não viu a vida, né? Não, a vida não. Toda vez nos ataques aqui. Que da hora isso. Não tá pegando ele. E com todos que eu joguei a pokebola, pegou. Nenhum falhou. Um bicho atrás de você. Tem? Ferrou um hop. Ele quer ser do meu time. Tem que ter limite. Tem um negócio pra botar todo mundo no time. Ah, ele é elétrico e voador, mano. Ah, então eu não vou ficar com ele não. Será que eu fui com ele? Aqui em cima tem uma pokebola. Hã? Aqui em cima tem uma pokebola. Não tem ele. É? Uhum. O oricólio. Mais um porquinho também. Ele não tem evolução esse oricólio. Ele é desse jeito mesmo? É. Não tem evolução, né? Que coisa, né? Se ele fosse voador eu já dava uma chance pra ele, mas... Se ele fosse o quê? Voador. Ele é voador e elétrico. Ah, voador e elétrico? Pô, pode ser interessante. Mas será que é esse é B? Hã? Parece um... Parece como é chamado mesmo? Esqueci o nome. Parece uma galinha, né? Não voa alto. Ele parece uma galinha que briga, né? Deixa eu ver os status desse aqui, ó. Ele diminui o Special Attack e aumenta a Special Death. Ele tem perdido no mapa. É bom, não? Vai ficar no box. Entalado lá. Tá vendo? Esse Hopp aqui tá acabando com mim, mano. Ó, eu tô mandando Pokémon e ele tá falando não, mano. Meu Deus do céu. Vamos ver qual que vai agora. Vai ser o Cavalinho então que vai. Oh, meu Deus do céu. Hã? Nossa, eu quero... Eu gostaria de voltar? Não. Como assim? Tava falando aqui se eu gostaria de voltar. Voltar? Não, não entendi. Acho que eu dei ainda. Tava perto de você, deixa eu ver. Tá parecendo uma opção aqui de... De fazer um... Um backup. Ô, louco. Olha só o Pokémon aqui. É um TM. É um Endure. Isso. Tem mais uma zoa aqui pra baixo. Da hora o Pokémon ser assim, né? E aqui é diferente, né? Né? Não, tira. Ai, meu Deus do céu. Mais um aqui. Agora esse aqui é outro TM, Swift. Ah, tem mais um TM aqui, né? Swift. Eita, caí. Eiii, rapaz. Tão boa. Ah, apareceu. Go it back. Oh, tem mais um bagulho de pokebola ali, ó. Poção. Só um Flamingo. Vou capturar um Flamingo, será que dá? É sério? O que? Um Pokémon. Que nível tá? Seis. Seis? É Flamingo? É Flamingo. Ah, não tem mais nenhum. Ah, vou capturar só. Ah, tem outra ali embaixo. Olha, tem um treinador pra lá. Olha, filho. Tá rejeitado, né? Tá sentindo rejeitado, abandonado. Ah, mas pode. Pô, esse Flamingo é bom, hein? É bom? Tem de truque. Por quê? Ele tem um... Tem o Double Clip, que ele mexe sempre o saco. E tem um... Copy... Copybait, que é o... Copiar o ataque. Ah... Chato, filho. Mas vou capturar ele, porque... Não tem medo. É de água? Ele é o que? Ele é voador e lutador. Ele é o que? Não, ele deu cupcake. Agora ele tá usando o Thunderbolt. Ele é o que? Ele é voador e lutador. Meu Deus. Matou meu bichinho ali. Não tem medo. Não tem medo. Ele é o que? Ele é voador e lutador. Meu Deus. Matou meu bichinho ali. Não tem medo de dar uma nadada até lá. Ih, não. Já saiu no meio morto. Mano, você tá... Afogou aqui, ó. Moço, já que você afogou. Eu virei a transduíte ali. Oh, gato. Que moço. Tá no nível pra capturar. Você pegou ele? Peguei. Mas será que ele tem evolução? Não. Não faço nada. Tem um que eu tô pegando aqui só porque... Porque é bonitinho. Não, literalmente é... Ele tá lá, né? Flamigo, não é nem Flamigo. Ele é um amigo. Nossa senhora. Olha o trocadilho. Um bonitinho. Trocadilho. Não é? Colch. Vou mover ele pra cá. Vamos mover o Rupert pra cá também. Tô tendo um só pra ter aqui. Vamos ver se... Nenico vem aqui. Uh, não veio? Ih, afastou pra cima. Que legal. Você viu um pokémon daqui, tá? Hum? Você viu aqui no pokémon ficou? Hum? Vai batalhar com um jogo de água. Você tá do outro lado aí. Não vi não. Ah, você tá em batalha alguma coisa, né? Olha onde é que eu tô. Ah. Diz ele contra ele. Você tá batalhando contra ele? Eu tô. Ele no pokémon ficou em cima de uma pokebola branca. Tipo uma boia. Ah, tá. Vou pegar esse também. Vamos amar de carta. Vamos enfrentar amar de carta aqui. Meu pokémon tá nadando na água, mano. Eu tô tentando. Ih, aquele bichinho aqui na coluna. Olha o tampinho. Esqueci o nome dele. O azul... O Meryl? Não, mas o Meryl é que eu vou pegar. É o... O Chintel. O Chintel, eu acho. É um... O nome aqui é azul. Ah, não sei não. Não conheço não. Eu posso esperar pra ver quem vier. Tá uma tampinha azul? Não. Tipo, parece um... Uma Weedle. Só que é azul. Ah, não. Eu acho que eu sei qual que é. Que eu vi ele por aqui. Deixa eu ver. Cadê tu? Tô perto do laguinho. Ah, isso aí. É água e terra. Agora que eu tô dando pokebola de graça assim. Um atacado. Tô repensando a minha vida. Deve ficar capturando. Tem ele no Pokémon Sword. Hum. Eu acho legal que eu tô plantando mesmo e capturando. Acho isso demais. Quase que eu caio na água aqui também. Ele é só de água assim. Hum? Ele é só de água. Deixa eu fuder. Ah, não. Esse... Pode ser só tipo água. A evolução dele é água e terra. Eu acho. Ah, entendi. Você pegou a Magikarpa como? Eu joguei o Pokémon na água. Eu joguei a pokebola nela. Ah, entendi. Entendeu? Ah, a água. Se não pescou, vai tirar a Magikarpa como? Ah, não. Não vale nem do P. O Pokémon. Não vale nem do P. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tem que ter um lutador, né? Mas ele tem um tipo voador. Não deveria ser. Deveria ser 0-0, né? Ah, eu não sei como é que é o cálculo. Estou subindo mais da manhã. Estou lá embaixo. Você está indo por onde? Estou aqui, não. Mais em cima. Aqui tem um pokebola. E um pouquinho mais. Tem uma... Um item. Cara, eu peguei você no mapa. E aí, como faz para ver o mapa meu? É o X. Está do outro lado dele. X? É. Tem ou Y? Y, Y. Y, Y. Tem que ir até você aí. Como que faz para ir até você, mano? Ah, eu fui pelo lado contra a merda. Não, Mad Carpa. Não vai fazer a mesma coisa que você fica. Se eu quiser tacar pokebola nela. Ela vai batalhar comigo e eu vou capturar ela. Ah, oi, oi, oi. Essa Mad Carpa eu não sei se eu tenho uma coisa aí. Mad Carpa? Não sei se eu tenho uma coisa aí. Não sei se eu vou mandar criar um guard. É, ele virou um guard assim. Eu acho que nem um século deve ter, né? Coitada. Ahn? Vai ser bem que eu nem preciso, né? Ela tá no meu time. Pra já vai upar, já tá aqui. Fazer nada. Tchau. Tchau. Tchau, mas já não é mais um problema lá. Hmm, é. Nossa, meu principal já tá no doze. É, eu capturo ele pra promoção, que tem um no dez, um no outro. É. Cada vez sobe um nível de onda. Exatamente. Magikarp é registrado, tem uma aula no meu time, vou tirar esse bichinho, meu Psyderp, desculpa você, já fez seu papel, eu vou tá caralho, você vai tirar o Psyderp e colocar Magikarp, isso é o que é gostar de pokémon antigo, eu gosto, gosto até o pokémons que ficam morrendo na vida, ai que bichinho, que bichinho é esse gente, que bichinho é esse, que bichinho um coin, eu não sei, é um íntimo que tava numa ruína, consegui mais um, eu consegui duas mais um deles, se não sei pra que PM que faz um. Ah, Gimmigool coin, eu acho que pegando 1000 deles você consegue um pokémon, que é o Gimmigool, Gimmigool, um pokémon todo dourado. Ah, é um Drauzio, meu Deus, eu quero pegar ele. Tua cara, mano. Tá pra ir com o muretto aí. Ah, um Gimmigool. Esse olhar tem um Drauzio, então eu vou bater lá com as crianças, pegar ele pra mim. Quer ver, ó, Gimmigool? Vamos ver aqui, Gimmigool. Eu matei o Drauzio de primeira, perdão Drauzio, não era pra ter feito isso. Ah, Golden Go, Golden Go, é o nome dele. Hum, o Mandeu Drauzio pro espaço, triste. Ele é, ele é metal e fantasma. Quer isso? Eu vou botar uma turma no box aqui. Vou botar no teu Whats aí, depois você vê. Tá dividindo muita experiência. Mostra pra lá. Se você quiser mover um pouco mais aí, você movei lá pro... Hã? Pro box. Tô movendo aqui uns bichinhos pra deixar só o que... que de fato vai ganhar experiência. Não vai, vai pro box. Ó, eu mandei os dois pra tu aí. Tchau.